Hoje é dia da melhor segunda-feira do mundo com harmonia e quem vai comigo pela primeira vez em um show é manhã manhã será que a gente vai conseguir conhecer Xande Oxe, com certeza Tipo, você tá com pulseira VIP A gente primeiro ataca a Carla, Carla leva a gente até lá Gente, minha mãe hoje lavou até o cabelo, ó, pra poder ver Xande, não foi? Vem cá, peraí, vem aqui, que eu vou fechar aqui, peraí, vem cá, vem cá pra falar com o povo Ó pra isso, e o sapato aqui, ó gente Mentira gente, lá vocês vão ver, é novo Não, fala aqui que você pintou Não vou falar não, meu amor Você comprou Eu não vou falar não, bom Você comprou ginta Olha aí Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Bora, deixa de palhaçada, fecha a porta Não, me deixe, tô indo ver Xande Oi Ih, ah O que foi? Você quer a sua energia pesada aqui Estamos de volta no carro, ó manhã, depois de tanto tempo Grandes casas, que felicidade é essa? É porque a senhora nunca mais tinha entrada no meu carro O que é aí? Eu quero levantar o banco Eu quero empurrar o banco pra lá Aqui, ó Bota pra frente E solta o bicho Solta Vai no seu tempo Ai Ah não, Henrique, é aqui, ó É isso aqui que tá aí É lá do lado, manhã Pra cima, manhã Não sabe botar o negócio pra cima, não? Se eu não tô vendo o negócio, como é que eu vou botar pra cima o negócio? Aí Tem uma alavanca Ah, tá Pera aí Ai, agora Bota o cinto Meu sorte não tá caindo, né? Bota o cinto, manhã Ah Palhaça Hoje eu juro que eu não xingo Graças a Deus, tá evoluindo a alma Não, é porque eu vou ver Xande Ah Hoje tudo é Xande E hoje você se prepare Hoje eu vou fazer queixa Vai fazer queixa a quem? A Xande De quem? De você Porque ele já falou pra você Pegue leve com manhã Você não pega leve É, a senhora A senhora é uma pessoa maravilhosa Mas só mesmo Quem não convive com a senhora Que te bombe Exatamente, igual a você Aí acabou a conversa Que eu não quero aborrecimento Mãe, na sua época Epa, também não precisa você Bater tanto no dedo Que eu também Eu só tenho 50 Deixo de sua presepada Sim, o que é que tem? Se lá na sua época Sim Quando a senhora começou a ouvir o Harmonia Quais eram as músicas Que a senhora ouvia? Ah Eram essas músicas antigas Sim, nega Isso eu sei Eu não me lembro assim, não Eu tô emocionada Mas quando o Xande começar a cantar Eu vou me lembrar de todas Mandei Não, mas não é tão velha assim não Quando ele começou mesmo Porque ele era magrinho Ele começou com essa música Mandei, meu cavaco Chora Não foi com essa não? E você sabe hoje? Claro que eu sei, mãe Você se lembra de Xande Magrinho? Parece que não pode ver o tempo Lembro Bonitinho, né? Porque hoje ele tá lindo Tem Nizinha Você sabe Quem é Nizinha? Não, na Nizinha Você sabe quem é Nizinha? Não, a filha de Maria A gente não tá sabendo é merda nenhuma, né? Olha, Henrique Com todas as letras Pinte e faca assim Eu vou te dizer Vá se lascar Tá na hora de agupar latina, né? Ô, mulher Comece não, viu? Comece não você Quem tá dirigido é você Quem não pode beber é você Porque hoje eu tô assim, ó Amiga, ele é do bucetei A senhora não tá indo poupa em bar, não, viu? Eu sei Mas bucetei de ano Não tá aí, não? Ó Bota uma condição E eu tô sentindo frio É assim mesmo Pobre quando sai no ar-condicionado Começa a sentir frio Acostumado à telha de Aternite O dia todo Esquentando a cabeça Inclusive você Dorme debaixo da telha de Aternite Olha, menino Você já gosta de um pé de pica comigo, viu? Na moral Você gosta de render uma conversa? Se a senhora encontrasse um pé de pica A senhora faria o quê, mãe? Não tava em cima E você fazia o quê? Arrancava O pé de pica Ele levava pra casa Eu não Não gosto Mas eu fazia isso Arrancava Montava nele Pra senhora se consertar E o terrado aqui é? Eita É pra tirar o cinto Bem feito Isso é pra você se consertar Os pneus Eu te entrego a chance Ai, meu Deus Hoje vai ser o dia todo A noite toda é chance Vai E amanhã também Até eu esquecer Por que você tá colado no cu do carro? Você pode me dizer? Porque as pessoas andam assim Uma atrás do outro Colado não Do jeito que você tava, não Então você tava tão colado Que você parou pra poder Ele passar o quebra-bota Amanhã você dirige Meu amor, mas eu sou melhor do que você Que tô aqui no carona Então pega o volante e venha dirigir Me der Venha Menino, menino Isso aqui é um lugar perigoso Menino, a gente mora em vida nova Lá de Freitas Desde a cunha, você parar o carro Aqui é dois motivos O ladrão já pega a gente E a polícia parou Então pare de reclamar Vou te ensinar uma coisa O carona não tem direito a falar nada Você não tem que me ensinar Porra nenhuma Tô te perguntando nada Você não é um professor Pra querer ensinar nada a mim Vai, mamã Na escola que você estudou A senhora foi expulsa, né? Eu fui expulsa, não Eu estudei Me formei E fiz prós e graduação Prós? Pró É comendo As três vezes que eu tenho As três sentadinhas eu falei errado Pós Pós, eu falei pós Você não falou pós Falei, a primeira foi pós Falei pós Falei pós Ainda vou te dizer que eu falei certo Que ainda vou te dizer como é que você escreve P, O Acento E S Qual é o acento? Agudo Viu? Eu não falei errado? Palhaço Você que gosta de me escabriar Me expô Escabriar? O que é escabriar? Passar vergonha Traduzindo Ah Vamos passar esse carro? Não Você tá fazendo corrida? Ei, psiu Tô indo vexande Falei Falei mesmo Você viu ele me conheceu Ele nem Você nem abriu o vidro Como é que a gente te conheceu, mãe? Eu posso abrir o vidro? Não Pra quê? Pra gritar que tá indo vexande? Pode Enquanto você passar ali, ó No ponto de ônibus Por quê? Pra todo mundo ouvir Você não quer falar Você vai fazer isso, meu filho? Vou Meu Deus do céu Como eu ia ter orgulho de você ter ouvido Pronto, bora A gente tá chegando aqui no Lá no metrô Isso Ah, bem Tem ninguém no ponto Porra Por isso é fato Falei mototaxi ali, ó Não, mototaxi Eu gosto de chamar atenção Aí, ó Grita aí, ó Xande não faz nada sozinho Faz com multidão Grita aí, ó Ei Tô indo vexande Olha aí, pê Olha o mesmo Não monte não Olha a polícia aí, ó Eu falo também pra ele Oxi Ó, tá Eu vou dizer Não me pare Que eu tô indo vexande Pode parar Vou fazer Porque o rodo vai passar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou atrás Meu amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Chega, Henrique Chega em Ju Já vou ser cantando Quero chute Vem, neném Ai, neném Ai, neném Ai, ai, ai É da sua época Não vai pegar o negócio? Oh, eu não quero de Camila Ah, eu quero pra ela Velho, eu tenho que me controlar Minhas emoções Quando eu for vestiante Porque eu não posso chorar Porque meu rímel É fuleiro Vai borrar minha cara Toda E o batom Esse batom Esse batom é mate? É mate? É mate É de matar De tom feio, né? Não, cara E que você me escuta, né? Eu quero saber Se enquanto você for beijar o povo Deixa eu ver Beija aqui minha mão Ah, não me ela não Fica não, menina Mas eu tô, sério mesmo Eu já tô começando a sentir cólica Vou ser De saber qual eu vou vexande Você nem sabe qual eu vou vexande ainda Ah, eu vou Eu vou, Luiz Chega lá, você não entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Tá vendo você? Nem que eu vá Só pra fazer isso Mas eu vou vexande Vê, você vai Não, vou lá Eu vou dar um beijo nele Eu vou ver se ele é real Bom, chegamos Na nossa primeira parada Agora a gente vai trocar de? Carro Porque nós somos assim Olha aqui, já trocamos de carro Cadê? Aqui acende outra luz não O negócio de uma luz aqui Ainda veio com o Uber Ai, gente Vitória Minha aqui de novo Vai, menina Eu pego o estilete pra sua mãe Bom, agora sim Já estamos no outro carro Partiu Melhor segunda-feira do mundo Ele tá colocando o cinto Porque só tá fazendo esse vídeo Porque senão ele não colocaria o cinto Fala o mesmo Isso é tão desagradável Eu vou cortar essa parte Vamos lá Partiu melhor segunda-feira do mundo Já chegamos, viu povo? Já chegamos aqui no Ete Agora é hora de ir? De andar até chegar lá no final Que a gente não chegou antes Hora de botar pulseirinha amanhã Tô aqui com a Laíra Que tá realizando o sonho de manhinha De entrar no camarim com esse estante Sai, Leonardo Ele se meteu, gente É o filme mais ele Que ele que apareceu Aí, pronto Vai aparecendo no meu canal Vem amanhã Peraí Vem amanhã Calma Calma, amor É o homem que tá lá Vai, vai É agora Vai Vai Finalmente Finalmente É sério, você existe Eu existo Eu existo Que isso Eu que agradeço, carinho Tô cobrando há duas semanas Tava mesmo Tô cobrando há duas semanas pra você E a senhora Cadê, dá o beijo Vamos falar que ela vai ficar da codeba E aí, chorou, é esse Ela tá chorando Tá Chore não, meu irmão Eu sei que eu sou feio assim Mas não precisa, né Deu o beijo dele Assustou, foi Não É um sonho Eu tô assim Eu tô realizando Eu te persegui a anacodeba Nem olhando pra minha cara Então são dois sonhos São dois sonhos São dois sonhos Eita, pronto Obrigado É bonito demais Eu te agradeço Cara, e eu vi o celular Eu vejo todas as esculhambações Ela comprou tinta mesmo Foi hoje Ela é das minhas Eu não comprei o sapato dela Ela é das minhas Aí eu vejo Eu tô dizendo É que eu vejo todas as esculhambações Aí eu digo Eu penso que você ia falar Pega leve Ela é uma boa atriz Ele disse que você é a tua Não, não É surreal Eu pedindo pra ela falar que é Mas não sou não É real Mande, vem mesmo Vai fazer a foto E aí Sem palavras Ele é real Eu pensava que era ilusão da minha cabeça Que esse homem não insistia não Pode parar de gatice Dá pra você andar direito Xande, gente Vocês não tem noção Que é ver esse homem Eu vi Ah, eu vejo sempre Eu vejo sempre Eu vi Xande Xandezinho Lá da capelinha Eu vi hoje Vambora agora Agora é hora da gente se divertir Com o Saulinho Agora é Saulinho É todo o íon hoje É Saulinho Cadê? Quem é VIP? Quem é VIP? Quem é VIP? As meninas poderosas Me chamaram o filho do Rio E aí Para o Virando, jabá, se mexendo E aí Para o Só dá para o Só sei Que o povo está E aí 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 O papo é 360 Ele fica girando Não sei, mas a porra não gira e não paga o quadradinho, não paga o quadradinho, não paga o quadradinho, não paga o quadradinho. Velho, na moral, já que o Saulo não roda, eu vou ficar rodando o palco todo até achar ele, mas eu não sei. Você vai achar que ela fica... Vem lá. Vem lá o donizéia, bebe. Protensado. Seja uma, minha, minha senhora, minha pequena, ela é nao, o nosso amor nao de Maikrona B. Ela além do infinito é novo o ar, sozinho e com você. É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje Só agradecer a Deus, ao meu filho e a Xande Obrigada, Xande Pra gente voar É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje É o melhor dia, cara, é hoje É o melhor dia da minha vida, cara, é hoje Bom, final do show, e aí, curtiu? É maravilhoso, amei, foi o melhor dia da minha vida Gostou mesmo? 50 anos, esse foi o primeiro dia que eu me diverti, curti Vivi tudo que eu tinha que viver hoje Então, obrigado, Laíra, obrigado a toda a produção da Harmonia Obrigado, Xande Obrigado, Xande, obrigado, Carla Obrigado, Carla Pérez Obrigado, te amo Obrigado, obrigado, muito obrigado Obrigado, viu E o melhor de tudo, amanhã terminou o show como sempre O que? Bebada Vai tomar em seu Bora Bora Corta Mãe, você tá pegando? Viu, 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 caralho? Ah, é, tá? Viu, viu, viu Viu, 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 caralho? Prima, esh Puxa, Puxa 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 Ába aqui, ába aqui Ába ali, pssx Vei o conservei Tinho